Se eu te contar que abóbora e chocolate viram essa torta deliciosa, que é essa torta mousse, você acredita? Bom, eu sou o chefe Thiago Ribeiro, aqui no Vida Vegan com Copra, trazendo essa beldade pra vocês. Eu tenho certeza que isso aqui tá bom demais e você precisa provar e preparar aí na sua casa. Vem comigo fazer essa delícia. Então vamos começar o preparo da nossa torta mousse. Eu quero saber se você aceitou o ingrediente secreto. Que era a abóbora. Nós vamos começar agora o preparo. Não tem muito segredo. O que vai trazer a textura cremosa pro nosso mousse aqui vai ser a abóbora. Então eu tenho umas abóboras picadas, que eu vou usar pra decoração. Eu vou picar em quadradinhos menores depois. Ela está cozida no vapor. Pode cozinhar ela no microondas ou assar ela no forno, também dá certo. Aqui eu já tenho a abóbora batida, que é o que nós vamos utilizar o purê pra misturar junto com o chocolate derretido. E pra ajudar a trazer um pouco mais de textura, nós vamos usar óleo de coco e leite de coco tradicional. Então aqui no chocolate, vou colocar um pouco de óleo de coco aqui, aproximadamente uns 50 ml. Então eu vou colocar 4 colheres. E bora derreter no microondas, mas pode ser em banho-maria também. Olha como ele fica fininho aqui, derretido com óleo de coco. Quando esfriar, o óleo de coco vai ajudar a trazer textura pra gente. Então aqui eu estou com ele prontinho, cremoso, fininho. E vou adicionar o leite de coco agora. Então, 50 ml de leite de coco. Mistura novamente. Ele já muda um pouco, trazendo uma textura de ganache, tá vendo? Agora que formou uma textura de ganache aqui, olha só como mudou. Eu estou com o purê de abóbora, ele está frio, gelado. Tirei ele da geladeira. Então rapidamente eu vou misturar e ele já vai recuperar uma consistência mais firme. Aí a gente coloca numa forma de fundo removível e leva pra geladeira pra ele criar a consistência desejada. Colocar todo o nosso purê. E misturar rapidamente. Ele vai ficar com esse tom um pouco alaranjado, que é normal da abóbora. Olha como que fica a consistência aqui depois de misturado. E agora nós vamos simplesmente colocar numa forma de fundo removível. Tá? Então eu estou com a forma aqui, uma forminha pequena de 17 centímetros. E eu vou adicionar todo o conteúdo aqui dentro, olha. Eu vou dar uma batidinha, uma agitadinha pra ela nivelar. A gente deu uma batidinha. Pra tirar a ondulação, eu só vou passar uma colherinha por cima, que está bem cremosa, tá vendo? A batidinha bem macia ainda. Ela vai tirar essa ondulaçãozinha que estava no meio. Vou com a nossa tortinha. Três horas de geladeira, ela vai recuperar a estrutura. Ela está pronta pra ser desmoldada, fatiada e servida. Tá na hora da gente desformar a nossa torta, que ela já deu textura aqui. Peguei um açúcar de coco pra usar como base, pra gente tirar o nosso fundo removível aqui. E aí a gente vem tirando com carinho, com cuidado, pra não estragar as laterais. E ó, ó, uau! Olha só, essa torta já está estupendamente linda. Olha essa textura, bonita, bonita. Mas a gente vai fazer uma decoraçãozinha nela, porque nada pode ser básico por aqui. E eu vou usar coisas básicas pra fazer uma decoração bem legal. Vou utilizar abóbora que a gente utilizou pra fazer a base junto, pra trazer cremosidade, e chocolate. Então eu cortei uma barrinha aqui em alguns pedacinhos de chocolate quadradinho. E eu vou fazer uma lateral só, só pra gente ter um charme. Então eu vou montar aqui uma decoraçãozinha na lateral dela. Então eu vou colocar umas barrinhas, eu vou montar como se fosse uma meia lua, um quarto, um terço de lua aqui. Um pouquinho assim. Eu vou pegar uns cubinhos de abóbora, delicadamente ele encaixando. E aqui nós finalizamos a nossa torta mousse de chocolate com abóbora. Dá pra acreditar que chocolate com abóbora dá uma delícia dessa? Coisa bonita desse jeito? E aí, pra saber se tá delícia, agora é com você preparando aí na sua casa e contando pra gente o que você achou dessa receita. E aí, pra saber se tá delícia, agora é com você preparando aí na sua casa e contando pra gente o que você achou dessa? E aí, pra saber se tá delícia, já 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 tá delícia.